Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like bem legal para mim, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui e eu tenho certeza que você vai adorar as dicas que eu trago toda semana. E a dica de hoje é essa frasqueirinha aqui, muito linda, feita de potes de sorvete, minha amiga. Vamos reciclar porque o nosso meio ambiente agradece. Ela pode ser usada como uma maletinha de esmalte, de maquiagem, materiais de costura. Ela tem três repartições aqui dentro, ela tem essa parte aqui onde você pode colocar as coisas. Ela é bem versátil, bem utilizo mesmo. E eu tenho certeza que se você fizer uma dessa e presentear a sua mãezinha aí agora no Dia das Mães, ela vai gostar bastante, te garanto. Bom, eu quero dar uma dica para você antes do passo a passo que é artesão e é artesã e faz essas belezinhas aqui, mas não consegue vender, eu vou te dar uma dica lá no final do vídeo que é como você vender todos os dias pelo WhatsApp. Mas para isso, primeiro assista o passo a passo que lá no final eu te dou a dica. Combinado? Bora lá? Vamos ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa frasqueira feita com potes de sorvete. Vamos precisar de dois potes de sorvetes iguais, tá? De um litro e meio mais ou menos. Vamos precisar de dois potes de tecidos, vamos precisar de elástico, zíper, vamos precisar também de papelão, eu utilizei uma tampa de caixa de pizza, que ela é mais fina, tá? Mas se você não tiver, pode ser qualquer papelão, papel paraná, tá bom? E vamos precisar também, para fazer a alça, bom, o molde da alça eu vou deixar o link aqui na descrição do meu blog, você vai encontrar o molde no meu blog, ok? Vou deixar o link aqui na descrição. Para fazer a alça, eu usei um pote de amaciante, tá vendo? A lateral do amaciante. E você vai riscar o molde, assim como eu fiz, tá vendo? E recortar. Vai ficar assim, ok? Então, o molde você vai encontrar no meu blog, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos pegar um pedacinho, um retalhinho de tecido, vamos fazer uma bainha nele, com cola quente mesmo, e vamos colocar na alcinha, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Até aí, muito fácil, muito legal, muito lindinho, muito gracinha, né? Bem facinho, né, amiga? Vamos iniciar, então, pela alça. Então, o primeiro passo é recortar a alça e colocar um pedacinho de retalho. Agora, o que vamos fazer? Tá vendo essa partinha aqui, que fica no início do pote? Nós vamos tirar ela bem rentezinha, tá vendo? Você vai recortar e tirar mais ou menos meio milímetro só. Bem rentezinho, tá vendo? Vamos só tirar essa rebarbinha do pote. Muito bem, vamos fazer isso com os dois pote, tá bom? Tirar a rebarbinha e acertar, ok? Muito bem, vai ficar assim. Fácil. Agora, vamos precisar de três partes no papelão do fundo. Como eu fiz esse primeiro, tá vendo? Já recortei um, nós vamos precisar de três. Então, vamos riscar mais dois na tampa de pizza, né? No papelão. Tá vendo? Só que o terceiro, minha amiga, nós vamos colocar mais ou menos meio milímetro a mais. Então, eu pontilhei em volta. Tá vendo? Pra me recortar esse meio milímetro a mais. Somente de um. Então, dois menores e um pouquinho maior. Tá vendo, ó? Meio milímetro apenas. Que esse vai ser a parte de cima das abinhas que nós vamos colocar na frasqueira. Vamos reservar ela agora. E vamos recortar no tecido. No tecido agora, o fundo também do pote. Tá vendo, ó? No tecido. Nós vamos recortar duas vezes. Então, vamos colocar o tecido e vamos riscar e cortar. Vai ficar assim, ok? Muito bem. Até aí, tudo bem, né? Se tiver alguma dúvida, minha amiga, volta o vídeo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos encapar essas três partes que nós recortamos no papelão com o tecido. Tá? O tecido, minha amiga, você vai cortar ele bem maior. Como eu cortei o meu, tá vendo, ó? E vai deixar bastante laterais nele. Que nós vamos utilizar ela na hora de colar na frasqueira. Então, deixa mais ou menos uns quatro centímetros a mais de um lado. Somente de um lado. Os outros lados pode ser um centímetro apenas. Porque nós vamos refilar. Tá? Nós vamos fazer isso nas três partes. Ok? Muito bem. Elas vão ficar assim. Vamos reservar elas agora pra deixar secar um pouquinho antes de cortar. Tá bom? Que na hora de cortar, vocês vão entender. Então, vamos reservar. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos envolver o tecido nos potes. Vamos encapar os potes. Vamos utilizar cola branca. E cola quente também no final. Pra dar acabamento. Então, vamos passar cola branca em toda a volta do pote. Nessa parte, minha amiga. Eu peço que você tenha bastante paciência. Vai fazendo devagar. Porque embaixo do pote tem as ondulações. Então, o tecido vai enrugar. Então, nessas horas, você tem que ter um pouquinho de paciência. Vai ajeitando o tecido. Vai colando. Tá vendo? Vai encaixando. Com muita paciência. Porque vai dar certo. E o resultado vai ser ótimo. Você vai gostar bastante. Tá vendo? Aí, nessa hora. Vai ajeitando. Tá vendo? A parte de baixo. Aí sim, nós vamos colocar aquele tecido que nós cortamos. Do fundo. Que é pra fazer o acabamento. Nessa hora, eu usei cola quente. Pra colar mais rápido. Tá vendo? Vai puxando. Vai puxando. Vai ajeitando. Tá? Pra ficar um acabamento perfeito nesse momento. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar a parte de cima. Tá vendo que eu deixei um excesso. Você vai deixar um excesso também. E vamos colar com cola quente. E vamos colar com cola quente. Dobrando todo esse tecido para baixo. Tá? Se ele ficar muito grande, minha amiga, corta. Deixa mais ou menos um centímetro apenas. Tá? O meu ficou um pouquinho grande, mas depois eu refilei. Tá vendo? Então, deixa mais ou menos um centímetro apenas. Olha como ficou perfeito o acabamento. Vamos fazer isso nos dois potes. Tá ok? Eu já adiantei o meu. Você vai fazer aí o seu. Combinado? Muito bem. Agora, nós vamos unir essas duas partes com o zíper. Vamos pegar um retângulo. Não tem medida, tá bom? Não coloquei medida porque eu cortei a olho. Vamos fazer umas bainhas. Vamos fazer bainhas dos quatro lados. Pode fazer usando a cola quente, cola de tecido, cola instantânea. Cola que você tiver aí. Cola branca, tá? Só que a cola branca demora um pouquinho mais pra secar. Então, eu usei cola quente pra ser mais rápido. E vamos fazer essa dobra, tá vendo? Por que isso? Isso vai ser a união dos dois potes com o zíper. Aí vamos, tá vendo? Unir essas partes, ó. E vai ficar assim. Tá certo? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o zíper de um lado. Vamos centralizar bem ele. Tá vendo? E vamos colar ele nesse retalho. Eu também usei cola quente. Cola. Tá vendo? Centraliza bem o zíper. Somente de um lado. O outro nós vamos colar no final. Agora, você cola essa parte também, centralizando no pote. E vamos iniciar a colagem do zíper. Tá? Olha. Bem na beiradinha do zíper. E vamos colando na beirada do pote. Simples, tá vendo? É só seguir o que eu estou fazendo no vídeo. Faz também com calma, com carinho, tá minha amiga? Pra o acabamento ficar perfeito. Que eu sempre prezo no acabamento. E vamos seguindo isso até o final. Aproveitando. Se você tá gostando da ideia, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Porque com isso eu vou entender que vocês estão gostando dos vídeos que eu estou trazendo do conteúdo. E eu vou poder trazer muito mais toda semana aqui pra você. E se você não é inscrita no canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho. E deixa um like bem legal aqui pra mim. Muito bem. Já colocamos o zíper de um lado. Agora nós vamos colocar um pote do lado ou do outro. Tá vendo? E vamos unir essa outra parte. Ó. Passa cola quente e une os dois potes. Tá vendo? Muito bem. Agora nós vamos colar a outra parte do zíper. Pra isso dar certo, vamos colar primeiro um pedacinho. Tá vendo? Pra você ver que tá bem certinho. Depois vamos abrir o zíper. Pra ficar mais fácil na hora da colagem. Então vamos abrir. Agora sim, vamos passar cola em toda a volta. Igual nós fizemos do outro lado. Ok? É só seguir o que eu estou fazendo no vídeo. Não entendeu, minha amiga? Volta o vídeo e assiste de novo. Porque não é difícil, ok? Muito bem. Ah, e também quero convidar você a me seguir nas redes sociais. Eu tenho um grupo no Facebook. Eu tenho uma fanpage. Eu tenho Instagram. Eu tenho Pinterest. Vou deixar todos os links aqui pra vocês. Muito bem. Olha, já está pronta a nossa frasqueira. Tá vendo? Já tá com cara de frasqueira. Olha que graça. Uma graça, né? O que vamos fazer agora? Vamos pegar a alça que nós fizemos lá no início. Essa alça gracinha, bonitinha, né? Que nós fizemos. E vamos colocar ela centralizando no pote. Eu marquei com caneta permanente. Tá vendo? O local. Então, procura medir, minha amiga, pra não ficar torta. Mede ela direitinho. Tá vendo? Deixa mais ou menos um centímetro e meio de distância. Pra você colocar, pra você cortar com o estilete. Tá vendo? Corta. Cuidado. Muito cuidado nesse momento, minha amiga. Pra você não se machucar. Porque essa parte é dura. Requer um pouquinho de habilidade. Tá? Então, faça com calma pra não se machucar. E vamos fazer esse corte. Fazendo ele, nós vamos introduzir esta alça. Nessa hora, também precisa de paciência, que ela é bem durinha. Mas vai com calminha, que você consegue. Tá vendo? Dobra essa parte e vai colocando. E ela vai ficar assim, ó. Bem charmosa. A alça já está colocada. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar as paletas com os elásticos dentro da nossa maleta. Da nossa frasqueira. Correto? Olha que graça. Perfeita, não é mesmo? Muito bem. Lembra daqueles pedaços de papelão que nós encapamos e deixamos secar? Muito bem. Agora, nós vamos refilar essas três partes, ó. Bem rentezinha o papelão. Só que do lado que nós deixamos o tecido maior, nós vamos deixar, olha. Veja o jeito que eu estou cortando, hein? Presta bem atenção. Só vamos cortar rente dos três lados. De um lado, nós vamos deixar essa aba, olha. E elas vão ficar assim, ó. As três. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos colocar os elásticos. Nesse momento, você pode colocar os elásticos da maneira que você quiser, tá? Conforme a sua necessidade. Eu estou mostrando a técnica, mas você vai usar do jeito que você quiser. Combinado? Então, agora você vai seguir mais ou menos como vai ser feito. Você vai cortar o pedaço de elástico que você precisa. E vai utilizar cola quente e grampeador. Nessa parte, eu usei somente cola quente. Porque eu fiz somente um lado, tá vendo? E eu consegui colocar o elástico aí. Aí você coloca no meio do elástico as divisórias, tá vendo? Faz um pinguinho de cola quente e faz as divisórias. Entendeu? Muito bem. Então, você vai colocar na parte de cima e na parte de baixo. Nessa parte, que ela vai ficar de pé, eu usei grampeador. Por quê? Porque eu não ia conseguir colar o elástico do outro lado devido a aba que ficou. Então, eu usei um grampeador. Então, eu grampeei somente este lado. O outro lado, eu colei. Muito bem. Grampeei de um lado, tá vendo? Um grampeador simples de escritório. E do outro lado, eu colei com cola quente. Só que antes, eu fiz os pontinhos das divisões, tá vendo? Dividi pra dar um espacinho e depois colei. Não estiquei o elástico, entendeu? Aí, embaixo, a mesma coisa. Eu grampeei somente de um lado onde está a aba, que a gente não vai conseguir colar. E fizemos os pontinhos, tá vendo? Pra fazer as divisórias e colei do outro lado. E você vai fazer isso, minha amiga, nas três partes. Combinado? Do jeito que você quiser. Da sua necessidade. Muito bem. Agora, nós vamos colocar ela dentro, essas partes dentro da frasqueira. Antes de você colar, eu peço pra que você raspe com estilete, alguma coisa, tesoura, pra ficar meio rústico, pra não descolar facilmente. Tá? Como eu estou fazendo aí. Agora sim, nós vamos pegar as partes menores. Eu usei cola universal, que ela aderiu melhor do que cola quente. Ou cola instantânea, tá bom? A cola quente não aderiu. Aí, você vai colar a primeira parte, embaixo. Tá vendo? Depois, a segunda parte. Rente a primeira. E a parte maior, que nós cortamos com meio milímetro maior, lembra? Vai ser a última, vai ser a última, vai ser a de cima. Tá vendo? E vamos colar também. Passa bastante cola, pra isso não descolar no futuro. Combinado, minha amiga? Isso, aperta bem, espera secar, tá bom? E já vai estar pronta a nossa frasqueira. Olha que graça que ela ficou. Completíssima, né? Nela, você vai poder usar materiais de esmalte, né? De manicure. Você pode colocar maquiagem, pincéis, enfim, minha amiga. Você pode viajar aí, colocar o que você quiser na sua frasqueira. Tá certo? Não ficou gracinha? Eu amei. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Agora, veja ela prontinha. Que graça que ela ficou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou esperar você no próximo vídeo. Tchau! Viu que molezinha? Muito facinho de fazer. Apesar do vídeo ficar um pouco longo, é porque tem muitos detalhes, muito passo a passo. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa maletinha, essa frasqueira e fazer várias dela pra vender e ganhar aquela graninha no final do mês. Tá bom, minha amiga? Agora, se você vai falar assim pra mim, ai Débora, mas eu não consigo vender. Tudo bem, eu vou te dar uma dica que é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp, onde você vai conseguir vender o seu artesanato todos os dias. Esse treinamento quem dá é a Kelly Assouza, ela é expert em WhatsApp Business e ela vai te ensinar a trazer muitos clientes para o seu WhatsApp. Porque nós temos essa ferramenta poderosa nas nossas mãos, só que nós não sabemos usar. Agora, a Kelly Assouza vai te ensinar passo a passo de como você conseguir isso, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, acesse sem medo, porque ele é 100% seguro e ele te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar do treinamento durante esse período, você vai ter o seu dinheiro de volta. E além de tudo isso, você ainda vai ganhar dentro do treinamento 12 bônus incríveis, que você vai aprender coisas bacanas, bem legais, com professores top no assunto. Eu vou te dar algumas sugestões aqui do que você vai aprender nesses bônus. Como fazer cobranças e evitar o fiado? Top! Criar sua fanpage no Facebook. Eu não sabia, agora eu sei e estou tendo bastante curtidas com essa fanpage. Configurar seu perfil no Instagram para negócios. Nós temos um perfil particular e vamos transformar ele em negócio, onde você vai ganhar muitos seguidores também. Criar a sua própria logomática. A minha está aqui, olha, eu que fiz. Estou me achando e você também pode fazer a sua nesse bônus que você vai ganhar. Criar um perfil no Pinterest. É uma plataforma com muitas dicas de artesanato, onde você vai amar. Não só de artesanato, tá? É dicas de que tudo que você imagina tem no Pinterest. Como ficar no topo nas buscas do Google. Minha amiga, isso é incrível. Não é todo mundo que consegue ficar lá no topo nas buscas do Google e você vai aprender a fazer isso com certeza. Então, minha amiga, não perca mais tempo. Invista no seu negócio. Muda seu pensamento. Muda sua mente. Você não vai ter custos. Você vai investir no seu negócio. Pense nisso. Eu mudei a minha mente e hoje eu vivo do meu artesanato. Eu pago as minhas contas. Sobra dinheiro. Tudo pelo meu artesanato. Porque eu mudei minha mente. Eu não penso mais assim. Ah, eu estou dando gastos? Não, eu estou investindo no meu negócio. Todos os negócios hoje em dia nós precisamos investir, não é mesmo? E no artesanato não é diferente, minha amiga. Então, invista nesse treinamento. Aprenda a vender pelo WhatsApp todos os dias. E o seu negócio vai ter muito sucesso. E as suas vendas vão crescer a cada dia, minha amiga. Pensa dessa maneira. Depois você me conta aqui nos comentários. Combinado? Então, eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.